Deus Eu quero acreditar Eu vivo só de sonhos e recordações Pois eu a bebi mais que o meu coração Eu pensei Que um dia eu posso me arrepender A gente não se entende, melhor esquecer Te dei tudo de mim, você não deu valor Que pena, destruiu a minha vida Deus Não deixe ela ferir meu coração É impossível, não tem jeito essa paixão Prefiro ficar só com minha solidão Eu pensei Que um dia eu posso me arrepender A gente não se entende, melhor esquecer Te dei tudo de mim, você não deu valor Que pena, destruiu a minha vida Deus Não deixe ela ferir meu coração É impossível, não tem jeito essa paixão Prefiro ficar só com minha solidão Com minha solidão Com minha solidão Com minha solidão Com minha solidão